Na região do Vale do Aço, os recenseadores do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles vão visitar as residências para aplicar questionários. Os dados vão compor o CISSO 2022. Gisele Ferreira e Jackson Rico foram acompanhar. Pode balançar. Em 10 anos, qual será o novo retrato do Brasil? Quais as principais transformações que as cidades brasileiras passaram em uma década? As perguntas constam no questionário do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atílio mora em Ipatinga há mais de 40 anos e desde então viu grandes mudanças acontecerem. Depois de uma década, ele está curioso para saber quais as principais mudanças que aconteceram no bairro e na cidade onde mora. Eles vão fazer um retrato de um Brasil que o próprio Brasil não conhece. E nesse período que a gente ficou sem o Censo, nós perdemos muitas oportunidades de nos conhecermos como cidadãos, como participantes. E o Censo é uma ferramenta administrativa muito boa porque é a realidade que vai ser estampada em dados. Você acha que vai ser um retrato de um Brasil diferente? Vai ser um retrato de um Brasil diferente e que o próprio Brasil talvez desconheça. Na região metropolitana do Vale do Aço, são 427 profissionais trabalhando nas ruas. E mais de 140 endereços serão visitados. São dois tipos de questionário. O básico tem 26 perguntas e leva cerca de 5 minutos para ser respondido. Nele é possível saber informações sobre o domicílio, dos moradores, identificação étnico-racial, registro civil e educação, por exemplo. Já no questionário ampliado, tem 77 perguntas e leva em média 20 minutos para ser concluído. Ele é mais abrangente e investiga trabalho, rendimento, núcleo familiar, religião ou culto e pessoas com deficiência. Nós vamos justamente responder a essa pergunta já partindo do princípio de algumas coisas na sociedade mudou. Como por exemplo, houve uma diminuição no número de filhos, a taxa de fecundidade diminuiu, houve um envelhecimento da população nesse período. Então, nós vamos conseguir detectar essa situação, inclusive para ventilar discussões sobre, por exemplo, o impacto que tem no envelhecimento da população na saúde pública. A gente sabe que as pessoas idosas demandam mais recursos da saúde pública. Pela primeira vez, a pesquisa vai incluir pessoas do espectro autista. A lei que incluiu este grupo foi sancionada em 2019. Augusto tem 8 anos e aos dois foi diagnosticado com transtorno. E desde então, o pai dele luta para que o filho tenha melhores condições no tratamento de saúde. Esses dados vão ser muito importantes porque vão guiar o governo para a implementação de políticas públicas em favor dos autistas. Porque até hoje não existe um fluxo de atendimento no Brasil para tratar, diagnosticar os autistas. Por isso, a importância desses trabalhos aí do Censo 2022. Sobre os autistas, nós vamos conseguir, a partir das perguntas do Censo, de repente verificar pessoas que estão em idade escolar e que não têm acesso à escola tradicional e pessoas que estão em idade para trabalhar que, de repente, não estão com acesso ao mercado de trabalho. E pela primeira vez, o Censo Demográfico quer identificar as comunidades quilombolas. Aqui no Vale do Aço, estima-se que existam pelo menos quatro destas comunidades. Mas a pesquisa quer saber quantos são, como e onde vivem e o nome de cada uma delas. Sobre as comunidades quilombolas, nós temos uma abordagem específica a essas comunidades, que a gente sabe que eles têm uma convivência diferente, têm uma organização social diferente. E nós temos também questionários diferenciados para essas comunidades, para retratar a situação na qual eles vivem hoje. Identificar o recenseador é fácil. Ele estará com o colete do IBGE, boné, crachá de identificação com QR Code, nome, foto, matrícula, função e um dispositivo móvel para coleta de dados. Douglas garante que todos os dados colhidos na pesquisa são sigilosos. A população pode ficar tranquila, todas as informações prestadas para o recenseador têm caráter meramente estatístico, o seu vizinho não vai ficar sabendo o que você respondeu e são protegidas pela Lei nº 5.534. Está aí, né? Vamos responder as perguntas aí. Era para ter acontecido há dois anos, né? A causa da pandemia foi suspensa. E as inovações, né? Na inclusão aí da turma do Especto Autista, né? Nós temos telespectadores aqui. Menino Arthur, sempre mando beijo para ele aqui. Filho do Braguim, da Thaís, né? É bom, essa turma faz parte da população. Filho do Braguim.